A CIDADE NO BRASIL 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 AYON Eu não vou amar Eu não vou amar Eu não vou amar Porque não vou fazer isso Ele não acredita Ele não precisa Ele não vai Ele não vai Ele você não vai amar Ele não vai amar Eu vou dar Eu vou dar A gente só vê o meu pai. A gente já vê o meu pai. Tchau, tchau, tchau.